Sou uma cidade que chora quando vejo meu povo Pagando tão caro pra viver, pra esperança renascer É hora de ver Campinas mudar Tá na hora de ver nossa gente guerreira ter oportunidade Sonhar e sorrir Tá na hora de ver nossa gente feliz Tá na hora de ver nossa gente com bem mais cuidado Tá na hora de ter coração gigante pra cuidar dos seus filhos A força e a coragem de quem não desanima Campinas merece um doutor que ensina a cuidar da vida assim Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse é meu prefeito, é coragem e coração Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse tá no peito, ninguém para não Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse é meu prefeito, é coragem e coração Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse tá no peito, ninguém para não É na palma da mão É 13, é coragem e coração É na palma da mão É 13, é coragem e coração É na palma da mão É 13, é coragem e coração Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse é meu prefeito, é coragem e coração É Pedro! Campinas é 13, é Pedro Torinho Esse tá no peito, ninguém para não É Pedro! Treze!